O dia seguinte é uma exposição sobre mudanças climáticas e cidades. Fala da relação entre as cidades, as mudanças do clima e a urgência desse tema. Aqui na exposição a gente aborda uma série de elementos relacionados a isso, desde o informativo, que é o módulo de informação, em que a gente tem várias telas touch, com conteúdos diversos sobre mudanças climáticas, de onde isso veio. E aí depois, ao longo dos módulos, a gente conta histórias sobre, desde a Revolução Industrial, como nós nos tornamos absolutamente responsáveis pelas mudanças do clima, como é o nosso estilo de vida, quais são as oportunidades que temos de um cenário tão triste, tão grave como esse, e como as mudanças climáticas interagem diretamente com tudo que importa para nós no dia a dia. Uma experiência incrível, todas as coisas erradas que a gente faz, principalmente o desmatamento, que eu pude verificar ali as causas, que são enormes, o consumo exagerado, não reciclar. E agora eu aprendi algumas coisas e eu vou seguir. Essa exposição é uma exposição que tem uma relação direta com a COP26, que é uma conferência das Nações Unidas, vale muito a pena ir.